Música Manuela Couto decidiu trocar a TV pela S.E.C.I. no Instagram o elenco da nova novela do canal Alma e Coração, cuja estreia está prevista para este mês. Em conversa com a revista TV Sete Dias, a atriz admite que é complicado ser atriz nos dias de hoje por questões de estética. Música Faço tratamentos de estética. Agora estou com o Dr. Carvalho Brito e estou a gostar imenso porque são coisas muito pouco evasivas que mantêm a expressão, eu nunca pus botox, nem preenchimentos artificiais e vamos nos mantendo assim, começa por contar. Música Vale a pena erudir. Música Nós trabalhamos muito com a imagem, temos uma ditadura da imagem muito grande em cima das costas, as mulheres, explica a atriz, que na sua opinião os homens, podem envenecer à vontade. Música Música